...o aborto, a gente vai dar a possibilidade dessas pessoas não morrerem. Não quer fazer aborto... Que pessoa se o aborto tá matando a criança? Não quer fazer aborto, não faça. Não tem problema nenhum. Não quer praticar pedofilia, não pratica. Mas não vai orar. Não quer assassinar, não assassine. Mas é diferente. Como que o Estado tá concedendo a autorização pra mãe matar seu próprio filho? Óbvio, quando a gente fala de filho, a gente fala da percepção da igreja cristã. Quando começa a vida? Começa no primeiro mês, no terceiro mês? Isso. Quando é que começa a vida? No terceiro mês? No terceiro mês. E aí o outro acha que é no segundo, e o outro acha que é no nono. Tudo bem, mas a gente precisa encontrar um lugar pra que a gente proteja o cidadão que tá vivo. Mas o bebê também tá vivo. Se ele tiver morto, não precisa abortar, ele já morreu sozinho. Corte rápido. Faca. É tramontina. O presidente automaticamente tem que optar por abandonar a sua religião. Ele não tem que abandonar a religião. Então a religião dele diz que prostituição é ruim, por que ele não pode tentar combater? Mas como é que ele tá... O mundo evoluiu, né? É daí, prostituição é legal. É isso que eu tô... E pedofilia daí também pode? E aí o que mais que pode? Tá vendo? Pedofilia é um crime contra a criança que é completamente diferente. Não exagera. Você tá usando um argumento o seguinte. Ah, mas é que tá na lei. Só que a lei, ela é baseada... E se tá lá na lei? Fala. Tava na lei da Alemanha. Tava lá na lei da Alemanha que você podia entregar um judeu. Você vai entregar um judeu? Corte rápido. Corte rápido. Faca. É Tramontina. A vontade popular, muitas vezes, ela é... De não confiar nos políticos e ser cético em relação aos políticos. Conservadorismo é basicamente isso. Nem é uma ideologia. Se o povo tá absolutamente revoltado contra a violência, é porque os governos anteriores deixaram o nosso país passar da Índia em número absoluto de assassinatos por mês. Por ano, desculpa. Por mês também, obviamente. Então, isso é ação e reação. E talvez tenha até sido proposital. Agora, você não pode dizer isso para um político. Você sabe... Eu sei mais da tua vida do que tu. Me equivoquei. Corte rápido. Faca. É Tramontina.